Nesse vídeo você vai conhecer 24 motivos para adquirir um dos top de linha da Samsung Estou falando Galaxy S23, então vamos lá, vamos conferir Uma das melhores vantagens de adquirir modelos top de linha é conseguir alguns privilégios que normalmente a gente não vai conseguir ter em modelos mais inferiores E isso acontece aqui no Galaxy S23 Eu estou falando do Snapdragon 8 Gen 2, que é o processador mais atual da marca E a gente sabe, né? Snapdragon é sinônimo de qualidade quando a gente pensa em autonomia de bateria e também otimização de aplicativo Então pra você que é gamer, gosta de um aparelho que não fique travando que dá pra colocar o jogo pesado no máximo com certeza o Galaxy S23 vai fornecer isso pra você E caso também tenha interesse em adquirir o modelo dá uma olhadinha nos links na descrição onde você consegue comprar em fornecedores confiáveis e ainda ajudar o canal a trazer novos conteúdos E o segundo motivo é um dos mais procurados quando a gente está pensando em adquirir um modelo top de linha que é os seus conjuntos de câmera E aqui o Galaxy S23 também não deixou a desejar Nós temos três lentes de câmera presente na parte da traseira Sendo a sua principal de 50 megapixels temos também um sensor de telephoto de 10 megapixels e também um sensor de 12 megapixels que é a sua câmera grande-angular E embora a quantidade de megapixel em si talvez não surpreenda tanto porque temos modelos até mais barato que tem uma quantidade maior a Samsung promete que você vai ter uma experiência muito mais agradável com essas lentes comparando até os modelos anteriores como o S22 E o terceiro motivo tem tudo até a ver com as câmeras que é a possibilidade de você dar zoom com ela Temos duas modalidades de zoom Temos o zoom óptico que é possível fazer de 1 que é o normal e chega até 3 vezes E também tem a possibilidade de utilizar o zoom digital que é de 30 vezes de distância Então você vai conseguir capturar uma imagem com uma distância bem grande dando um zoom realmente bem longo Já na câmera frontal nós temos 12 megapixel presente E lá traz uma tecnologia também bem interessante em que a Samsung promete que vai ser possível a gente focar na imagem com mais precisão e mais velocidade também Sem contar também que ela vai conseguir trabalhar melhor a luminosidade nas câmeras frontais Já o quarto motivo também tem tudo a ver com a câmera que é as possibilidades de gravações Aqui no Galaxy S23 você não grava apenas em 4K você tem a possibilidade de gravar até 8K para ter aquela qualidade de imagem realmente excepcional E a Samsung realmente recheou o S23 de funcionalidades para as câmeras Porque o quinto motivo também tem a ver com a câmera o sexto também e o sétimo também que são as funcionalidades presentes Nós temos ali a função Night to Graph onde o aparelho utiliza da inteligência artificial presente para trazer uma melhor luminosidade e nitidez em fotos mesmo em ambiente com pouca luminosidade E o sexto motivo tem a ver também com a sua câmera frontal você tem a funcionalidade aqui da selfie noturna e essa função não vai ser utilizada apenas para fotos você também vai conseguir utilizar ela para vídeos então é uma função bem legal essa inteligência artificial vai fazer o possível para trazer cores mais autênticas e próxima da vida real E se tirar fotos que parecem reais já parecem ser algo excelente imagina melhorar fotos antigas Pois é, essa função agora também existe dentro do Galaxy S23 é a função de remasterização de fotos você pode, por exemplo, pegar uma foto física sua aquela que quando você é criança e você vai conseguir aprimorar melhorar a nitidez e o brilho ali presente até dar uma diminuição um pouquinho no ruído tudo isso na palma da sua mão com o seu Galaxy S23 E a Samsung está preocupada com o meu ambiente pois é, porque temos vários componentes presentes no Galaxy S23 que são utilizados de materiais recicláveis a sua película, por exemplo é uma película PET de papel e o seu vidro é reciclado como também a sua caixa também é feita de material reciclado aí muitos podem pensar mas Eliseu, que negócio é esse? uma película de papel? como é que isso vai realmente proteger meu aparelho? calma, calma, calma porque o nono motivo ele vem exatamente para te proteger contra isso não somente a tela, mas também a sua traseira que é a proteção Gorilla Glass Victo 2 temos aqui uma proteção diferenciada e caso você não saiba o que significa esse tal de Gorilla Glass saiba que é uma película de vidro colocado na parte da tela e na parte da traseira para proteger o aparelho de riscos e também caso ocorra uma queda acidental ele não venha a sofrer danos no geral a gente sabe que nem sempre isso dá certo acaba correndo dano sim então quando você for investir no seu Galaxy S23 você ainda assim adquira junto uma capa protetora e se está gostando do vídeo quero ver a sua participação deixa o seu like poxa, o seu like ele ajuda muito ao ficar motivado para trazer novos conteúdos e perceber que você está gostando e ó, se inscreve também no canal para não perder as novidades e a proteção não acabou ainda não porque o Galaxy S23 ele é resistente à poeira e à água pois é isso acontece porque nós temos a presença do IP68 essa proteção vai deixar você entrar na piscina e no chuveiro com ele ó sem problema nenhum não vai ser nada danificado mas você só pode fazer isso desde que você não exceda 30 minutos nele submergido na água e nem que seja uma profundidade superior a 3 metros e já que estamos falando de um top de linha da Samsung não seria diferente nós temos também o sistema operacional mais atualizado do mercado nós estamos já com o One UI 5.1 operando o Galaxy S23 então todas as funcionalidades de melhor que a Samsung pode fornecer esse aparelho vai ter essas funcionalidades e se você gosta de praticidade o Galaxy S23 também vem aí para te ajudar porque você pode utilizar tanto o notebook para controlar o seu aparelho pois é, isso é possível você vai conseguir utilizar o mouse do notebook e mexer dentro do celular só tem um detalhe essa funcionalidade vai funcionar se você tiver um Samsung Book então se você tiver um Samsung Book que foi lançado em 2021 em diante você vai poder usufruir dessa funcionalidade e o décimo terceiro motivo tem a ver com brilho contraste e qualidade de imagem com relação à tela porque nós temos aqui uma das telas mais atualizadas do momento temos a presença do AMOLED 2X aqui no S23 então se você busca uma experiência diferenciada com esse tipo de tela você vai conseguir imagens, cores muito mais vibrantes e com contraste mais fiéis com este aparelho top de linha o décimo quarto também tem a ver com a sua tela que nós temos a velocidade 120 Hz presente e isso faz muita diferença tanto em jogos como também em vídeo você vai ter uma experiência totalmente diferente quando os jogos e os vídeos fornecerem essa capacidade de velocidade e a Samsung preocupada com o seu bem-estar também trouxe o conforto ocular no S23 então esse é o décimo quinto motivo para você adquirir o aparelho com a tecnologia AIA Comfort Shield a Samsung promete que os seus olhos não vão ficar cansados você não vai forçar tanto a sua vista ao ficar muito tempo olhando para a tela do aparelho até mesmo em ambientes escuros com pouca luminosidade presente e um top de linha não poderia ser diferente ele vem com a tecnologia 5G presente então esse é o décimo sexto motivo você já vai ter a tecnologia mais atual do momento dentro do Galaxy S23 e o décimo motivo tem a ver com a comodidade e praticidade que o S23 vai te fornecer através da tecnologia NFC presente então você vai poder fazer pagamentos nas maquininhas com o seu próprio aparelho o décimo oitavo motivo é a tecnologia E-SIM presente então você pode tanto utilizar os chips de operadora físico como também ter um chip virtual que vai ficar lá dentro do seu aparelho você liga para a sua operadora pede o número e assim ele vai ficar lá dentro sem você precisar ter um chip físico o décimo nono é por nós termos um som estéreo temos duas saídas de som aqui no Galaxy S23 o vigésimo motivo tem a ver com uma das melhores praticidades do momento que é o carregamento sem fio o Galaxy S23 fornece isso para a gente embora não venha na caixa caso você tenha você pode utilizar o carregamento sem fio no seu aparelho o décimo primeiro também tem a ver com o carregamento que é o carregamento reverso o Galaxy S23 fornece essa tecnologia essa funcionalidade também para a gente o vigésimo segundo motivo é um problema que muitos estão tendo lá fora mas não aqui no Brasil pelo menos não com o Galaxy S23 porque ele mesmo sendo um top de linha ainda vem com o carregador na caixa e é um carregador de 25 watts de potência o vigésimo terceiro motivo é o armazenamento interno e também é claro a memória RAM porque o Galaxy S23 tem a possibilidade de dois tipos de armazenamento você pode comprar os modelos com 128 GB de armazenamento e também o de 256 GB ambos vem com 8 GB de RAM que já é uma quantidade muito boa para jogo, para o celular não ficar travando para abrir vários aplicativos ao mesmo tempo claro que se você puder pegar os 256 se precisar de muito espaço você tem essa possibilidade já o vigésimo quarto motivo para terminar aqui essa lista é o seu design com tons realistas é isso que a Samsung quis trazer com o seu Galaxy S23 as novas cores presentes no celular foram inspiradas na natureza essas cores foram transformadas em contrastes naturais segundo a Samsung infundidas na armação metálica do aparelho mas agora conta aí para mim depois de conhecer esses 24 motivos para comprar o que você está achando do Galaxy S23? ficou interessado? quer realmente investir nele? dá uma olhadinha nos links na descrição deixa para mim nos comentários o que você acha que talvez faltou eu comentar aqui eu espero que você tenha gostado desse vídeo se gostou deixa o seu like eu vou ficando por aqui um forte abraço fique com Deus tchau, tchau